Primeira coisa, ter plano de cargos e salários unificado. Quem é educador numa escola não é só quem está em sala de aula. O porteiro, o inspetor, a merendeira, todos são educadores. Hoje, não existe porteiro na escola pública. Ou os porteiros são terceirizados ou não tem porteiro. Então, quando se fala em educação em tempo integral, tem que se pensar em todo o processo de aprendizagem desse aluno. Tem que se pensar na aproximação dos familiares. A gente quer uma escola de educação integral que não termine às duas e meia da tarde, como hoje é no governo do PMDB. E mais do que isso, a gente quer que o professor recupere a alegria de estar em sala de aula. E para isso acontecer, tem que ter autonomia pedagógica. Tem que ter a possibilidade desse professor pensar no seu material, decidir conforme o seu território, decidir conforme o bairro que ele trabalha, entender a realidade de cada aluno. Hoje, os materiais pedagógicos são impostos de cima para baixo pela Secretaria de Educação. É um grande equívoco. Por isso que a gente está perdendo tanto. E no último resultado do IDEB, e olha que eu tenho críticas à metodologia do IDEB, nós voltamos aos índices de 2007. Ou seja, a educação no Rio de Janeiro está retrocedendo. E aí eu quero aproveitar para dar os parabéns à escola Fredenreich, que fica no Maracanã, que teve a melhor nota do Rio de Janeiro. Exatamente a escola que o PMDB queria demolir na hora que entregou o Maracanã para o Odebrecht e para o Ike Batista.